O que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez, NBA 2K6, mais um episódio da nossa série de NBA Modo Carreira, vamos continuar, enquanto isto está aqui a fazer um loto do Silvio, corta isto tudo, ouve aí pessoal nos comentários a dizer, Silvio, tu tens o ginásio, o FA, não é, tens o ginásio de default, é uma realidade, e se vocês estão aqui a ver tudo, o campo, o dia, o o espaço ali de cinema, o próprio cesto, as bolas, dá tudo, tudo para editar, eu posso-vos mostrar até, são coisas que o Silvio com o tempo vai fazer, porque tudo custa moedas, e as moedas são muito difíceis de ganhar, mesmo com a aplicação, o problema do Silvio também é que depois gasto às vezes as moedas no MyPlayer, no MyTeam, aliás, que é o modo Ultimate Team do NBA, deixem cá ver aqui, olha aqui, 2K Sports Store, vão ver, tudo isto vocês podem comprar, é uma série de situações, eu acho que já mostrei isto, mas aqui por exemplo, no MyCourt, que é, tudo completamente digital, vejam só, tudo custa moedas, há aí umas coisas acessíveis, vocês podem ver se tem 900 moedas, ainda ontem tinha 5 mil e tal, gastei num pacote, que é, num MyTeam, agora já estou arrependido, porque até nem me saiu nada, mas, estão a ver aqui, isto está tudo, 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 tudo para editar, tem aqui cenas muito fixe, só custam, ainda são coisas caritas, mas se eles com o tempo, vão editar e vão pôr, aqui o cesto, estas situações todas, há pipizinhas, de uma maneira mesmo que vocês vão pôr os dedos, nem se vão lembrar da situação, mas pronto, vamos continuar, mais importante que isto também é subir os atributos, se eles também não têm, atributos upgrade, vocês podem ver aqui, posso subir aqui, por exemplo, insight score, não tem moedas, já fica assim, e pronto, é o que tem amigos, no próximo, espero subir, mais, 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 vamos para o primeiro jogo amigos, vocês lembram-se que o Sills já tem equipa, e qual é, qual é, os Fonic Suns, foi a equipa que calhou o Sills no draft, calhou, isto é, eles colheram o Sills no draft, claro, podíamos ter aqui de uma equipa melhor, mas também é um bom equipa para iniciar, se podemos com o futuro melhorar, o primeiro jogo de 8, o primeiro jogo contra os Dallas Mavericks, o Sills não sabe se vai trazer os 8 jogos, mas provavelmente não, provavelmente irei avançar, a fazer 2 ou 3 em off, ou 4, se calhar trago os 4 jogos, mas aqui nos comentários, vocês dizem que gostavam que o Sills trouxesse todos os jogos, ou trouxesse só alguns, ou por exemplo, trazer várias partes. Alright, 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 you all know why we're here, and what we came to do this year, this is only the beginning of a very long season, but game 1 means just as much as game 82, now, we have some new faces here that I really expect to make an impact for us this season, We've already seen flashes of what they can do for us, but I expect all of you to go out there and execute just like we did in camp. Ain't no more excuses, it's time to get serious. If we play our brand of basketball, there's no telling where this team can go. So get out there, get warm, and let's go win this game! Vamos lá amigos, vai começar a época, boa apresentação aqui do nosso treinador. My first NBA game, this is something I've been waiting for my entire life, and to be honest, I'm a little bit nervous. But I know this is where I belong, so I just got to get out there, and do what I was born to do. I hope I can make a feeling good. Vocês têm acompanhado muito, muito agora a NBA, e vocês pelo Facebook, e isso devem ter percebido a situação. Vocês têm acompanhado os jogos todos, e estou muito atento a todas as equipas, porque eu acho muito interessante, e é uma coisa completamente diferente do futebol, e principalmente cá em Portugal, é que cá temos duas, três equipas, o resto, que discutem o título, discutem os títulos, e as outras lutam para não descer, e no NBA, há um certo equilíbrio, claro, mas há uns anos são umas equipas mais fortes, outros anos são outras, o próprio draft faz com que isso aconteça, e eu estou-me a começar a apaixonar muito seriamente por tudo o que é NBA, e não sei se há... A apaixonem-se comigo nisso, porque é brutal, e vocês estão a gostar bastante. Como é óbvio, se vocês não estarem a equipa principal, provavelmente iremos passar esta parte com vocês, mas algumas vezes se aparecerem aqui no jogo, ou não, é um jogo já, é um jogo muito importante, é um início de época, ainda é importante começar bem, o Mavericks contra os Santos, eu estou aqui no banco, vocês podem ver, a ver o jogo, é muito similares no stand-up. Boa, começaram bem, o Sonic Santos, é brutal, que dá-nos uma perspectiva do banco, não é possível passar isto à frente, aliás, eu vou aqui às opções, e vou meter ali, um número de posição, vou pôr name and position, ok, que é para identificarmos os jogadores, e as posições de cada jogador. Eu vou cargar no X, amigos, vou deixar só este ataque dos Dallas, e vamos ver um ataque de entrada, Kiko Williams, no posto de quarto, e a chapa Matheus, e falha boa, rebound de Morris, e segue com os Santos com a bola, bom começar, bom começo para os Santos de Ager. David Harris, o que é isto? Point guard, playmaking, outside scoring, atletivo, isto aqui provavelmente é o homem que eu tenho que marcar, e não usou-o para ver, este time atrapalha este ótimo pass, pressa no quadrado, para saltar, e se passa atento, ele está muito bom, é o final, ele joga com a defesa de zero, e pressa no quadrado, o bala do bala, antes de irmos para o chute. Isto é dicas para nós marcarmos o nosso chute, nós entramos, está até 5 para o Santos, o Sills entrou, vocês sabem que parece alienation, mas vai ser este meu nome, porque não vai dar para alterar, o Sills vai tentar fazer uma marcação direta aqui, ao posto de quarto deles, ou o que parece. Faz uma marcação aqui muito... o Sills vai dar para o 12, e o call vai ser contra Alex Lance, que é o primeiro gol do jogo. O primeiro gol do jogo, o objetivo para já é não deixar... não dar espaço ao meu adversário, acho que... não deixar formar algum aquele encontro... o sítio para o sexto, aqui o Persons a tentar... eles vão tentar passar a bola ao meu, eles vão tentar impedir ao máximo, pelo menos que ele não inceste, era brutal. Passa para o Borea, o Bucco e o Bucco, o Bucco e o Bucco e o Bucco. E como é a defesa de interior aqui, eles têm realmente fechado o meio. E isso é sempre o primeiro priorite, defensivamente, Greg, e eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho. E, pessoal, que um brilho de brilho, o J.J.Borea tem sido durante a sua carreira, quando ele vem no jogo, você pode encontrar o lixo, que viu alguns jogos contra o Houston, para o Houston, que viu em 2011, o J.J.Borea agora vai conhecendo, é o Land. Os Suns, acho que ainda não vi nenhum jogo, esta época. São 30 equipas, são 30 equipas, é verdade, sei que muitos de vocês já sabem isso, mas é para ter noção, como é que ainda não vi os jogos dos Suns. Não vi porque são 30 equipas, há muitos jogos, todos os dias há jogos, é brutal. E tenho visto várias, mas dos Suns, por acaso. Ainda não. Para mim, a minha memória favorita de Barea é o que está acontecendo na segunda temporada. Quando os Mavericks tiveram que ir através dos Lakers e eles ganharem o primeiro campeonato. Barea colocou a defenção de futebol. Por escrairar no futebol todas as chances que ele conseguiu. Na verdade, ele escurriu para o futebol. Cara, foi um bom assistido por Barea. Lennon envia uma espécie para Knight, fora da espécie. Não é bom. Dallis, no outro lado. Tenta salvar. Aqui é McGeey. E agora o Warren está corrigindo o futebol, todo por si mesmo. E ele pega o futebol. O Warren tem o futebol. Vamos lá, eles estão na futebol. Um jogador agressivo no Mogueira. Muito bem feito lá. Especialmente, eles não conseguem sair do futebol. Mas que já fizeram o futebol. Especialmente, agora ele está a corrigindo o futebol. E eles tiram a bola. E o Warren está a bola de Raja. Thomas está a bola. E o Warren está na bola. E o Harris está a bola, no Mogueira está a bola. A bola de Raja, tem que ser o futebol. Decebado o futebol. A bola de Raja. E o Wall-E a bola é uma espécie para Knight. Não? Vamos aproveitar todos os minutos que o treinador lhes vai dar porque vão ser poucos. Espero que seja por pouco tempo. Aqui o Persons. Acabou a bola. Vai acabar o primeiro período. Provavelmente eu voltarei para o banco. E a meta do triple. 10-15 para os Suns. Primeiro período positivo para nós. O mais importante é estarmos na frente do marcador. Ele estava calmo. Ele estava poesado. Ele não pressionou nem tudo. Tem que tirar a cabeça do fim do primeiro período. E vamos ir embora. E o que está aqui na minha boca? Está maluco, não está? Silver Nation. Eu pensei sobre esse momento toda a minha vida. Agora que está aqui finalmente. O sentimento é meio louco. Mas eu sei que é só o começo. Eu tenho muito trabalho atrás de mim para chegar aonde eu quero ir. Para ser o melhor jogador e o melhor time que eu posso ser. Mas isso é um primeiro passo emocionante. Sem dúvida. É um sonho, amigos. É o primeiro jogo da NBA. Doar para todos os jogadores. Toda a gente quer estar nestes palcos. Toda a gente quer ser jogador da NBA. Não é? Não é? Não é? E foi basicamente isso que ele disse sempre com este momento. E é uma... É uma... Uma doiriça ou uma maluquice estar a viver este momento. Eu vou te dizer o que. E estamos outra vez nós no banco. Dallas a falhar e... Chandler. Bola para o Bledsoy. E está com o celular. Que é o meu... Eu sou suplente de Bledsoy. Bledsoy acho que é o melhor jogador. Anos Samus. Por isso eu vou ter imensas dificuldades em... Por minutos. No quarto final. O Nowitzki está lá com a Petrullia. Ben Morris. Bom jogador. O que importa é que a equipe a ganhe. Porque vai ser preciso sempre para mim. Se eu vou acarrar no X. 17-10. Ok. Jaron Williams. Point guard. Agora sim. É o point guard. É o point guard. É o point guard. Strength. Minoso de sete e meio. Ok. A mesma cena. Fraquezas. Não sabe como ele é atuante de habilidade. Ou o flicker. Para colocar ele. Ok. Ele estrangulamos a defesa. A jogadora com a pressa. A jogadora com a pressa. Para chamar para a palestra. E dá-lhe um bom trabalho na ofensiva. Quase é fazer ali um bom bloco. Aqui é o Borea. Dijos para o Parsonage. De novo, a missa pelo Mavericks. Você sabe, quando você fala sobre os sons, o seu jogo em casa suma a sua temporada. Quando você está apenas abaixo do Avericks no Oeste, você não vai estar em casa. Você tem que ser muito bom em casa para fazer isso no Oeste e no play-offs. Você sabe, eles mudaram o seu jogo aqui no segundo. Ainda um pouco mais físico, vai jogar com alguns jogos. Está bem, está. Está 26 e 34, já tinha reparado no resultado. Vocês já deviam estar a gritar. Mas há 56 segundos já do fim. Como era previsível, eles foram bastante poucos minutos. Vou marcar aqui o meu... Bem, 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 bem. Esse habilidade permite ele atender os pontos de vantagem, como a sua marca. Vamos mexer aqui... Vamos mexer aqui a cena, a situação. Ele realmente aumentou os resultados de derrota antes do ciclo de avião do treino. Essa foi uma das grandes weaknesses, Clark, de um ano de sua carreira. Sim, e não só foi o golpe que foi mais abaixo, ele era melhor mecanicamente, mas agora, para tomar o próximo passo, ele tem que cortar o turno. Toma da futebol, não passa uma bola, de todo. Ele agora tem que se preocupar, mas ainda tem que continuar a tomar. O trecho para o Williams. Parsons fora. Agora, aqui é o Borea, ele está guardado por noite. O Williams põe para o McGee, e esse é bom. McGee tem quatro esta quarta. Desenvolvimento de serviço, pessoal. Maravilha a entrega de entrada. Doceito. Ai, a bola não entra, oh my God. Ali está a primeira parte. Se é fini. Curto o Gorila! O Gorila, o Gorila. O goleila-san. Vamos voltar para a segunda... Tudo bem, escutem todos. A segunda parte não tem de ser tão perto como a primeira. Tenho atenção a algumas coisas. Obviamente, nós tiramos as luzes. E isso não foi por acidente. Vocês fizeram um bom trabalho encontrando bons looks todos os dias. Continuem trabalhando hard para conseguir esses pontos altos. Havia um bom ritmo para o nosso jogo de transição. Temos alguns pontos importantes no descanso. Eu acho que mantemos o tempo brisque na segunda parte. E vamos tentar jogar a segunda parte a um pouco moderado. Não é tão lento, mas não é tão rápido que isso se torna em um descanso. Isso não é o que queremos. Nós sabemos que estamos contra um time difícil hoje. Vamos mostrar-lhes que somos tão difíceis. 11 pontos. E alguns de seus alfabetos vão chegar no banco. Exatamente. Isso vai passar a situação. Aqui está Wesley e Matthews outra vez. A cena de marcação. Dicas, vantagens, vantagens. Não é o Freak. Ele está no guarda. O Lauren está lá com o John Lua. Depois tem o Len. E o Knight está na posição de guarda. Então é isso. Só dentro. Mais dois pontos. E um momento de descanso. E esse básqueto representa a primeira tabulação oficial do NBA do Freak. E ele pode relaxar um pouco agora. A primeira tabulação. E ele vai ser o maior partido que ele fez em sua vida. Mas ele pode ser o mais membro. Eu acho que ele pode ser certo sobre isso. Não importa quantas milhares de eles ele acaba com. Deve ter esquecido da primeira tabulação. E o futebol está ligado ao Freak. Esse é o primeiro futebol do jogo. E o futebol é o 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 futebol. 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 E o futebol é o futebol todo o futebol. E o futebol foi a sua altura. E isso será para o futebol da primeira tabulação. Para Greg Anthony, Clark Kellogg e Dorisburg. Aqui é o Kevin Harlan chamando Obrigada por assistir. A NBA apresentada pela 2K Sport. Será por ter feito aquela falta? Aqui é que se vai ganhar moedinhas, aqui é que se vai ganhar moedinhas, aqui é que se vai ganhar moedinhas, post game show, por exemplo, vai, não sei amigos, não sei se é aquela falta se calhar para o G.com, provavelmente é aquela falta para o G.com, Quem é que foi o homem do jogo amigos? Eu não fui de certeza, provavelmente um dos Dalmar Breaks e está a 11 segundos, o Barria, quase não foi o homem que andava a marcar. Está feitinho né, primeiro jogo amigos, primeira derrota, custa ou custa porque nós tivemos a maior parte do tempo em vantagem, não pelo que o Seals fez mas, Primeira derrota, é sempre a primeira derrota, mas sabia que os Alan Mavericks eram, neste momento, mas na realidade acho que são mais fortes que os Suns, Vamos ver aqui os pontos, Chandler, 14 pontos, Morris, 12, Bledsoy, Bledsoy, não sei como é que quer dizer este nome, Dolce também, Booker, Tucker, Aaron, Lenn, Knights, Seals Nation está aqui, com dois pontos, Leve aqui dois jogadores que nem jogaram, este não fez pontos, isso, Os Mavericks, Persons, Pachulia, Barria, Matheus, Nowinski, McKee Williams, mas também não tem uma equipa assim por ali além, Nowinski é um jogador que se conhece já há muitos anos, os outros não os conheço mas é por minha ignorância e não pelo jogo né. Amigos, mais um episódio épico de NBA, acho eu que podemos terminar por aqui, o Seals está a avançar na situação, Não sei se vai haver feedback em casa ou isso aqui em termos de história, modo carreira ou avançar. Mas, é, se gostaram já sabem, deixem aquele like épico amigos, se eles sabem que vocês não tem lançado vídeos, Estes aqui ainda vão ser inconstantes, até ao início de Janeiro os vídeos podem ou não sair, Por isso fiquem atentos ao canal, ao meio dia, se sair, sai sempre. Ok amigos, está perfeito, espero que tenham gostado, já sabem que isto sem vocês não tem graça nenhuma, Até a próxima e fui!